Quando amanheceu A luz floresce e abriu em seu caminho Lindas sem espinhos Você não quis escolher Alguém surgiu pra te encantar Atravessou na sua frente Não olhou, não quis saber Não percebeu que nesse instante O amor te estendeu as mãos Te convidando pra sorrir e ser feliz Sua chance é agora De abraçar alguém que chora O amor te estendeu as mãos Te convidando pra sorrir e ser feliz Sua chance é agora Não espero amor dizer Adeus Jure-se e abriu em seu caminho Lindas sem espinhos Você não quis escolher O amor se expande no sorriso No vento que abre a porta e sai Na explosão que a chuva traz Alguém surgiu pra te encantar Alguém surgiu pra te encantar Atravessou na sua frente Não olhou, não olhou Não olhou, não quis saber Sua chance é feliz Sua chance é agora Sua chance é agora De abraçar alguém que chora O amor te estendeu as mãos O amor te estendeu as mãos Te convidando pra sorrir e ser feliz E ser feliz Sua chance é agora De abraçar alguém que chora O amor te estendeu as mãos